Fala galera, Jorge Casagrande, vamos fazer aqui uma trituração de coordenação motora. Legal, colcheia. Ó, tá? O pé no samba. Tereco teco aqui, com a mão esquerda, ó. E vamos juntar essa brincadeira. Quem quiser jogar o metrônomo, né? Também funciona, tá? A mesma brincadeira você pode subir pro tom-tom, ó. Tá, gente, mas não é uma brincadeira, você pode botar a música baiana aqui também, ó. Só que jogando cacho surdo. Com o metrônomo. Deixa eu só ajeitar aqui que deu zebra, vai lá. Um, dois, três, quatro. A mesma brincadeira vai pro tom-tom. Gente, essa brincadeira funciona maravilhosamente bem. Tem vários exemplos, mas eu não vou passar aqui esses vários exemplos, então o vídeo vai ficar enorme. Tchau. Tchau. Tchau.